A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tem certeza de que é isso que queres? Claro que sim! O nome é Ricardo Martins e hoje por fim vou cumprir a única promessa que realmente tenho vontade de fazer Meus senhores e minhas senhoras peço a vossa atenção Eu prefiro ficar aqui Contigo Mas ele é um criminoso Como podes dizer tais barbaridades? És impossível! Também tu consegue ser assim todo desprezido? Mas nesta hora derradeira só restam as lágrimas do meu anjo A CIDADE NO BRASIL